MÚSICA De volta ao nosso comercial, nós estamos aqui com a Jaqueline Alves Lourenço Que fez a transformação na fisiofórmula Jaqueline, agora vamos lá Quero saber se você passou pelo teste da calça branca É, esse é o teste mais complexo, mais difícil até pra gente mesmo A calça branca é uma tortura, como todos nós sabemos, né? É uma calça que marca tudo, né? E como, acho que acredito que 80% da minha celulite tenha sido eliminada E eu passei pelo teste da calça branca Que beleza! Tô pelo teste, né? Ser mesmo, Lucie? Seríssimo, seríssimo O resultado da Jaqueline foi fantástico Por ser um tratamento feito em 30 dias Inclusive, na última semana, nós já começamos o tratamento pra flacidez Que é um tratamento feito só após o primeiro tratamento de minimização do problema da celulite Porque a gente primeiro tem que tratar da celulite pra depois fortalecer a musculatura, né? E a Jaqueline já começou assim, na terceira semana a gente já começou a fortalecer Porque o resultado dela pra redução tava ótimo Então aí a gente já começou a fortalecer A saia curta é mais difícil de passar Ah, nem de que nada, eu acho que até, eu acho incrível Mas eu acredito que mais a calça branca parece mais qualquer forma Do que uma mini saia Ah, é o desenho do corpo, né? A calça branca desenha, a calça, a saia mostra, né? É diferente Que delícia, não, Jaque? Vale a pena, né? Vale a pena Reeducação alimentar, estética de resultado e atividade física Eu acho que é a combinação pra um corpo perfeito, com certeza E é isso que é legal, né, Jaque? Por você como educadora física, até, gente, pras pessoas que acham que Você fazer só estética e depois não precisa fazer mais nada Esse é um grande erro, né, Jaque? Você até como educadora física pode até alertar o pessoal Até na questão mesmo da manutenção Pra que também venha alcançar os resultados e perdurar ele por toda a vida É, né? A grande questão é a seguinte Atividade física promove saúde, não é estética Estética de resultados é pra deixar o corpo bonito São coisas diferentes Atividade física não tem outro propósito além da saúde É simplesmente você consegue através da saúde conseguir um corpo bonito Mas isso não é atingível Depende de genética, depende de idade, depende... tem muitos fatores Então atividade física não pense como uma promoção de corpo, de um corpo bonito Eu vou praticar atividade física pra esse objetivo Tem a que é pra promoção da saúde e a estética de resultados A gente tem a fisioporma pra tá conseguindo atingir esses objetivos que é a questão da beleza do corpo A saúde a gente trata com atividade física É isso mesmo E a função desses métodos, Zezé, que é a reeducação alimentar com a nutricionista A atividade física pra ajudar você a perder peso e você ter mais saúde, como a Jaqueline explicou E fazer um tratamento estético personalizado Você tem um tripé pronto ali Maravilhoso Cada um tem seu complemento Mas eu tô observando que a Jaqueline fez uma transformação além disso Pois é, Bé Desde os cabelos até o tornozeiro, pra não falar o dedão do pé Pois é, Bé Como é que foi feita essa parceria aí com os funcionais? Aí a gente tem os nossos parceiros, né? Que é o pessoal do Salão da Maria Eu quero muito agradecê-los novamente por ter transformado a Jaqueline Feito o cabelo, corte Eu falei pra ela que morrendo de inveja do cabelo, eu também quero A Jaqueline tinha o cabelo curto, agora tem o cabelo comprido e é o cabelo dela mesmo Não, não é o cabelo, não é o cabelo, não é o meu cabelo mesmo E assim, deixou até o pessoal de casa meio assustado, eu me olho no espelho e olha quem é essa pessoa Realmente foi assim, uma transformação mesmo Eu acho que... Fora o sorriso, né? O sorriso de celebridade, né, Bé O sorriso agora recloreado, toda estética Também foi a doutora Cláudia sem círculo Com certeza A gente batalhou bastante, agora vamos sorrir, ter os cabelos bonitos, o corpo bonito E vamos amar Amar, amar, amar Você deu a calça branca pra ver se ela passava no teste O pessoal da Timboré O pessoal da Timboré, tem que agradecer bastante, foi bem legal A gente foi lá, escolheu a roupa, foi uma roupa bem legal Eu adorei, eu acho que tá todo mundo de parabéns Muito bom, e o que agora, bem rapidinho, Jaque O que mudou na tua vida com essa transformação? Ai, eu tô magra Adorei Essa foi ótima, foi muito boa, Luciana Pessoal, até mais, valeu Tchau Agora você já pode ser um licenciado Do Fisioforma Abrir a sua clínica aí na sua cidade Um ótimo investimento pra você que quer atuar no ramo da estética Que atualmente é um dos que mais crescem, né? Oferecendo serviços de qualidade Olha, há 15 anos no mercado A Fisioforma oferece aos seus clientes excelentes resultados E uma melhor qualidade de vida Por isso conquistou tanto respeito E hoje é a maior clínica estética do interior paulista São 5 unidades Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, São João da Boa Vista E a mais nova unidade aberta em Araraquara Pra se diferenciar no mercado A Fisioforma desenvolveu um novo modelo de negócios Combinando novos tratamentos Com produtos e serviços da mais alta tecnologia Compondo a melhor equipe de profissionais Fisioterapeutas, esteticistas e nutricionistas Tudo regulamentado pelo manual de boas práticas Que assegura os padrões de qualidade Além de ser reconhecida pelos excelentes resultados Em tratamentos como gordura localizada Celulite, depilação progressiva definitiva Foto, rejuvenescimento e muitos outros O que assegura ainda mais essa credibilidade da Fisioforma São os diversos prêmios que a clínica recebe todos os anos Como o último Top of Mind Onde teve a liderança da marca mais lembrada Por 82% dos entrevistados Agora, nessa fase de expansão A Fisioforma busca investidores Conhecimentos e gestão são necessários Mas o imprescindível mesmo É você estar afinado com a filosofia de trabalho da Fisioforma E querer crescer junto com a marca O investimento varia de acordo com o negócio Customizado para cada região Olha, mas você pode ter certeza Será um ótimo retorno Então, para adquirir a sua licença Abrir a sua clínica Fisioforma É só entrar em contato conosco pelo telefone 16 363-374-488 Ou se preferir pelo e-mail Fisioforma Arroba Fisioforma Ponto com ponto br Esse negócio vale a pena Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Fisioforma Legenda Adriana Zanotto